A Prefeitura Municipal definiu o cronograma de pagamento dos últimos meses desse exercício de 2021. Os meses de novembro, dezembro e também o décimo terceiro. Então eu quero aqui comunicar em especial a todo servidor público da Prefeitura que o salário referente ao mês de novembro será acreditado agora no dia 29. Já o décimo terceiro salário será acreditado no dia 17 de dezembro e o salário referente ao mês de dezembro será acreditado no dia 28 de dezembro. Isso tudo para que os servidores possam se programar para as festividades no final de ano. É importante aqui salientar a importância do pagamento em dia, da injeção que isso dá na economia local. Serão aproximadamente 8 milhões de reais investidos só com o pagamento de salário agora, já nesse final de ano de 2021. E nós vamos manter a nossa postura com foco nessa austeridade financeira e sempre que possível antecipar a folha de pagamento para o servidor público. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao servidor público pela parceria, pelo compromisso e por estar prestando serviço a toda a nossa comunidade. Gustavo, a Prefeitura durante o ano de 2021, a gente está em pandemia ainda, sempre manteve em dia os pagamentos dos servidores, né? Isso mesmo. Graças a Deus a gente sempre manteve em dia desde 2017, que nós estamos à frente aqui da Prefeitura. sempre que possível, quando o final do mês recai no final de semana, no sábado, no domingo, a gente antecipa e nós vamos continuar trabalhando para que isso possa continuar ocorrendo. Então, sempre com muita responsabilidade, sempre dando prioridade para a questão dos pagamentos do servidor. Então, hoje, graças a Deus, o município vive um novo momento, um momento com um pouco mais de tranquilidade e isso nos permite fazer esses pagamentos de forma, às vezes, antecipada, graças à responsabilidade e essa austeridade financeira com que nós temos trabalhado.